Obrigado. Eu no final e aí depois a gente vai abrir uma rodada para quem quiser se manifestar sobre o texto e sobre o conteúdo. Bate-papo. Então, tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer o empenho do Alexandre. Nisso daqui, com o Alexandre, a gente convida ele, ele topa tudo. E isso facilita bem a vida. Logo que ele tem todos os meios, ele tem aparatos. Ele é um cara da contemporaneidade, então é com ele que eu conto para atravessar essas novidades aí. Foi bom rever Jacinto, rever Janine por aí, saber de um monte de gente que está entrando aí, de amigos da gente, o Agostinho, a Noemi, tem uma turma grande aí que está entrando aí também. Bom, eu vou começar um pouco falando por onde eu resolvi pegar e pelo título. O título, a única tradução que eu achei fiel ao título em alemão foi no inglês. Porque o título em alemão é Warrung Krieg. E no inglês está White War. No português e também em outros que eu vi aí, no italiano, por exemplo, entraram com o artigo definido, que eu acho que já muda a coisa. Puseram por que a guerra. e fomos traduzidos ao pé da letra é por que guerra. É diferente. Porque o artigo definido, ele vai determinar o substantivo sempre de um modo preciso e particular. E parece que o Freud, nisso, ao indagar por que guerra, ele já está perguntando de uma certa forma que guerra é essa. De que guerra se trata. Nós estamos vivendo uma situação pela qual até a gente está aqui hoje trabalhando dessa forma, que muitas vezes ela foi comparada com uma guerra. Uma comparação imprópria, mas é uma comparação que civiliza a questão. Por mais que pareça paradoxal. Porque a questão de se estar diante de um vírus invisível que já pode estar dentro de você e você não sabe. É muito diferente de enfrentar um inimigo da guerra que é sempre localizável e a guerra ela, no final das contas, ela cai nas malhas jurídicas para poder, inclusive, se viabilizar enquanto tal. mas então quando se pergunta warum Krieg por que guerra foi daí que eu puxei o fio e com o que eu fui lendo lá do Freud teve um pedacinho na carta não é do Freud mas com o qual o Freud concordou mas é na carta do Einstein quando ele fala para o Freud o seguinte aqueles que têm ele vai falar aqui assim isso já é o Einstein escrevendo o Einstein fala aqui assim como é esses procedimentos conseguem despertar nos homens tão selvagem entusiasmo até levá-los a sacrificar sua vida só tem uma resposta possível isso é o Einstein com o qual o Freud vai concordar só tem uma resposta possível porque o homem tem dentro de si um apetite de ódio e destruição em épocas normais essa paixão existe em estado latente e unicamente emerge em circunstâncias inusuais mas é relativamente delicado colocá-la em jogo e exaltar-lhe até o poder de uma ele vai chamar o Einstein de uma psicose coletiva aqui está a raiz talvez do quid de todo completo de fatores que estamos considerando um enigma que o experto em conhecimento das funções humanas pode resolver esse parágrafo quando o Freud está terminando a carta ele fala eu concordo com isso quer dizer o seguinte a guerra em princípio toda toda predisposição dela já está com cada um cada um já carrega toda essa predisposição porque o sujeito do inconsciente é dividido e na divisão dele tem algo que o fundou o que o fundou o sujeito do inconsciente ele não é filho do amor ele não é filho da ignorância estou falando das três paixões ele é filho do ódio o ódio é a paixão fundante antes de tudo esse ódio é ódio da inconsistência do outro do Nebesh desse ao qual ele entrega todo o desamparo dele para ser conduzido então num primeiro tempo você tem ali uma matéria uma massa gozante diante de você como se fosse uma planta como se fosse um animal as plantas que elas gozam nós já sabemos disso há muito tempo desde Salomão no cântico dos tânticos quando ele fala olha aí os lírios do campo que nunca ninguém em tanta formosura teceu quer dizer algo do gozo da planta já está ali denunciado esse bebê num primeiro momento é uma matéria gozante que cai já estava caído há três gerações anteriores que cai dentro da rede linguagírica dentro da rede linguagírica então ele está ali numa condição original autística de matéria viva de matéria gozante é um tempo mítico de indiferenciação primordial mas isso é um tempo mítico porque é uma abstração para a gente poder lidar com isso porque é uma abstração porque que essa matéria não está ali tão nessa inércia porque já tem uma excitação que já perturba essa inércia excitação que vem de estímulos externos o ambiente externo e esta excitação que vem de estímulos internos ou de uma conjugação dos dois a primeira coisa que invade a criança para ela sobreviver e precisa invadir é ela precisa respirar quer dizer a primeira condição é ter um outro que seja autor de respirador respirador é um significante que está muito na moda mas ele está aí na na raiz das coisas então esse outro já é estranho enquanto ar e é um outro que vai até ter que sacudir a criança fazer espasmos musculares nela para que ela receba a primeira hostilidade que é do ar hostil que é totalmente estranho a ela e que penetrando vai se tornar familiar então toda essa excitação vai perturbar uma inércia e essa cota de excitação essa cota de excitação tanto que vem interiormente quanto que vem do externo ela cava no sujeito o lugar de uma alteridade o lugar de um outro que o habita é o outro estranho é o mais íntimo e o mais estranho onde o Lacan nos veio com o significante neurologismo com a estimidade há então aí em jogo o funcionamento já começa aí um funcionamento muito empírico muito rudimentar de um princípio de prazer que ainda não está borrando nem o mais além vamos dizer assim está ainda no significado hedonístico utilitarístico pleno ou seja o sujeito ali vai exercer o primeiro julgamento com o qual ele se confronta na vida dele o primeiro juízo que é o juízo de atribuição nesse juízo de atribuição ele vai tomar para si ele vai aceitar ele vai internalizar o que é prazeroso e vai expulsar o que é hostil já tem um racha aí na própria divisão do sujeito e isso que é expulso que é algo do sujeito é a parte objetal é a parte objetal o que é expulso originalmente veio da mesma fonte ou seja o nosso horror ao outro que nos horroriza o que tem ali é algo desde sempre que foi nosso e que nós nos recusamos a reconhecer em nós e temos muito mais facilidade de reconhecer no outro supondo que esse outro não nos aponta então isso passa primeiro por um julgamento por um juízo de atribuição esse juízo de atribuição vai fazer com o externo com o desprazeroso o interno com o prazeroso enfim as predileções políticas elas ficam muito encostadas nisso elas ficam muito encostadas nisso o inconsciente é político porque essa constituição já passa nisso deve a operação vocês vejam só que a operação de introjeção você só vai poder introjetar a partir de poder expulsar é a parte que você que é aquilo que no texto da denegração o Freud chama da austosso é essa parte que funda um sim é com o não que você pode fundar um sim agora vamos chegar a isso encostar isso no nosso assunto que guerra é essa que guerra é essa que a gente está diante dela onde entra o arcabouço simbólico do direito para nos conduzir a um tratamento simbólico da questão denominar de guerra essa posição diante do Covid faz de uma certa forma consistir do outro esse externo esse inimigo que a gente supõe esteja no outro e a gente não reconhece o mínimo compromisso com ele então quando dizemos que é guerra é uma forma de lidar mas o que é mais interessante em toda essa questão trágica é que esse vírus e que se ele te passasse pelo animismo que as crianças colocam nos brinquedos e nas coisas esse vírus a gente descobriria que a única coisa que ele pretende é se espalhando e deixando terra arrasada no caminho como que tudo está se situando diante disso com arcabouços simbólicos a pandemia tem leis que o vírus se tem ainda está no campo do real e ainda não descobrimos entregamos para a ciência para descobrir mas a pandemia tem leis e nem as leis da pandemia a perversão generalizada está querendo se curvar diante o negacionismo nada mais é que um desmentido não é um negacionismo simplesmente aquele negacionismo que confesso que está recalcado isso aí é um desmentido o que a gente tem assistido é um desmentido que tenta triunfar sobre a castração um desmentido dizendo que isso não é nada que morra quem tiver que morrer é um desmentido da castração um desmentido da morte é querer ficar diante disso sem leis ou com um darwinismo social porque a pandemia tem leis e que leis são essas que tem a pandemia são essas que a ciência já minimamente rascunhou nós estamos aqui trabalhando essas questões porque algo da ciência nos chegou que ficar em casa no distanciamento social nos dá um certo nível de proteção agora chegar a ponto de desafiar isso tudo é preciso que o direito nesse momento o direito só tem uma razão de existir tornar a violência metaforizada é aquilo que está lá no texto no lugar de violência direito o direito não tem essas fadas madrinhas que se debruçaram no berço dele como nos contos da carochinha do naturalismo e do tomismo que o direito natural é que o homem é bom tem tendência para o bem isso é bom para dormir mas para a gente ficar desperto e acordado o direito faz é isso que já está em nós o direito conserva a latência do conflito no reino da latência o direito tem que sair para preservar o sonho para preservar o real ir no campo jurídico é ir para o campo jurídico fazer a narrativa o conteúdo manifesto de um sonho real de um pesadelo eu queria colocar essas questões a gente pode desdobrar isso daí porque esse é o momento aqui que a gente tem que aproveitar para tentar entrar um pouco no pesadelo porque o que lá vai acontecendo com nós todos é que nós estamos muito propensos a voltar a dormir a hipnose não saiu do ar até hoje agora eu passo aí Alexandre para você passar para os códigos obrigado Ciro vou ver se a Janine está online quiser já usar a palavra Janine isso consegue está escutando escutando sim pode até vir sim caiu mas vai com isso não arrisca será que caiu a Janine caiu agora tem vídeo aqui vou colocar já deve entrar entrou bom estão me ouvindo ouvindo com imenso prazer encontro os meus queridos colégios do núcleo de direito e psicanálise da faculdade da universidade federal do Paraná esse núcleo que recebe o revés com golpe mas que ainda se mantém em função de algum desejo né um desejo forte e decidido obrigada pelo convite para estar com vocês participando de mais esses trabalhos confesso que aceitei esse convite pelo prazer pela alegria pela vontade de estar com vocês novamente mesmo que seja dessa forma remota e ao aceitar o convite eu sem pensar me ver diante de um enorme desafio desafio esse que me deixou fora do ar por tanto tempo em função da minha resistência aos modos remotos um desafio de enfrentar na escrita com a escrita com a leitura isso que marca o tempo de hoje esse real a cada dia mais insuportável voltar ao texto porque a guerra de Freud é voltar a várias questões que eu preferi deixá-las de forma muito sucinta entendendo um percurso do Freud a partir da década de 20 quando ele também enfrentava questões tão duras talvez quanto as que nós estamos enfrentando agora o texto pequeno que eu vou apresentar agora ele parte de três questões que eu acho fundamental para que a gente não incorra em deslizes imaginários na leitura ou quando fazemos a leitura desse texto de Freud quais são esses três conceitos que eu destaco e que brevemente desenvolvam nesse texto pulsão de morte ilusão e a definição da besta humana que Freud traz para nós no mal-estar na civilização a questão do direito eixo para o debate é um enfrentamento que sinceramente eu tenho dificuldade de falar em direito no Brasil hoje então vamos lá com um pouco de Freud o século 20 surgiu expondo as ruínas do mundo civilizado a violência imediata a brutalidade consentida o cinismo modulado para manter intacto o ideal da ciência e do progresso haviam tomado o palco do mundo destruindo o cenário das promessas de felicidade do pós-guerra como o sujeito atingido estava atento a tempestade e como uma espécie de resposta ao aviso da catástro decidiu explorar aquilo que insiste pulsa repete e causa as voltas com o imundo Freud percebeu que o objeto que captura o animal humano falta mas o seu rastro não se estima a tendência é a mesma coisa compreendida como o impulso de restaurar a experiência primária de satisfação Freud chamou de pulsão de morte aquilo que for a substância inanimada se esforça para retornar ao seu lado inicial e esse empenho expõe o vazio em torno do qual se articulam as alunicinações da satisfação o movimento da pulsão enlaça o corpo biológico singular com o mundo onde a condição de frustração da satisfação é a própria condição da espécie uma apóstrofe muda surge então como princípio da humanidade e do seu mal-estar o impossível que retorna como simbólico marcado pela falta inaugura no limão humano a dimensão com o signo do prazer além do princípio do prazer uma disposição autônoma e originária promove os ateios mais ou menos trágicos do ser humano e dos seus laços sociais essa força constante opera no organismo destruindo-o fria e incansavelmente com os mesmos meios que disponibiliza para saciá-lo no mundo a pulsão de morte afirma-se como agressividade coisas animadas e inanimadas que optamos destruir no lugar de aniquilarmos o nosso próprio erro na mais cega fúria de destruição a satisfação funcional se faz acompanhar por um grau extraordinariamente alto de fruição narcísica devido ao fato de presentear o eu com a realização de antigos desejos de onipotência deste último diversamente qualquer restrição dessa agressão estaria fadada a aumentar a autodestruição a qual em todo caso prossegue essa disposição funcional agressiva adverte Freud configura-se como maior obstáculo à civilização um processo a ser de sudieros cujo propósito é combinar os humanos na grande unidade a qual chamamos de humanidade contrariando o senso como humanista Freud afirma que não somos criaturas gentis que apenas desejam ser amadas e que no máximo defendem-se enquanto atacadas mas seres cujos dotes funcionais comportam uma poderosa carga agressiva consequentemente o próximo é para nós não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual mas alguém que nos tenta satisfazer sobre ele a nossa agressividade a explorar a sua capacidade de trabalho sem compensação por deslizá-lo sexualmente sem o seu consentimento apoderar-se de suas posses humilhá-lo causar-lhe sofrimento torturá-lo e matá-lo em circunstâncias favoráveis contra as forças mentais que normalmente vivem se encontram fora de ação a agressividade se manifesta espontaneamente e revela o homem como uma besta selvagem a consideração para uma própria espécie é algo estranho para que o mundo não se desintegre sob o impacto do cortejo das bestas acrescenta Freud Eros recorre a um artifício estrutura o superego que dirige a agressividade contra o eu fazendo com que troquemos uma ameaça extrema por ocassional por uma desgraça permanente o jogo dos espelhos é complexo mas não confuso a cultura promove a interjeção da agressividade por meio do superego que serve a pulsão de morte enquanto ao eu sitiado o imperativo goza ou seja morre para manter intacta a ilusão da doença a guerra não tem trégua o que assusta profundamente o homem escreve Walter Benjamin em ruas sem saída é a consciência obscura que nele permanece em vida algo de tão pouco alheio homem mau provocador de asco que possa ser reconhecido por este na realização imaginária do desejo de coincidir da sede de identidade que a repressão não elimina o índio que parece suspeito pode um soterrar entre o outro enterrando vivo não somos apenas nossos amores e nossos ódios somos também os diques que construímos para mantermos intacta a nossa ilusão de unidade e dessa e é dessa aposta que colhemos a miséria tudo o que nega o princípio do humano nos degrada a condição de animais em face da destruição e da apatia ou seja da evitação de um ato que nos comprometa resta nos enfocar o direito ao simbólico reativar o conflito ampliar o espectro da nossa ação e da nossa responsabilidade sabendo que estaremos nos arriscando em uma corda bamba na qual avançamos com dificuldade sem a garantia de chegarmos a outra ponta é isso Obrigado Janine Agora então já sinto Eu agora? Bom já que sou eu então vamos lá Eu queria agradecer vocês pelo convite queria saudar meus queridos amigos Alexandre que pilotou tudo isso o Ciro que provocou tudo isso e a Janine que como eu entrou de carona nesse negócio porque ficamos nós assim ficamos nós assim dentro disso para poder relembrar que devemos continuar pensando juntos O tempo é aquele mesmo Alexandre de locutor de corrida de cavalo ou é alguma coisa mais alô estão ouvindo alô alô pode falar pode falar pode falar tá bom tá bom tá bom é bueno queria queria dizer que é uma alegria estar com vocês dizer que é uma alegria estar com todo esse povo que está aí da minha chica ao Augustinho Ramalho ao Cane ao Estanziola ao todos todos que estão por aqui e que eu gosto eu gosto tanto é esse tema é um tema riquíssimo para discutir muitas coisas é talvez a primeira delas é para dizer que nós quando chegamos no mundo mergulhamos imediatamente numa estrutura de linguagem que está que está pré-compreendida por isso que alguns tem sorte de ter nomes bonitos outros tem sorte de ter nomes horríveis depende de como essa linguagem te recebe alguns chamam Alexandre o grande e alguns olham para você e diz ó condenado Jacinto por exemplo então é a estrutura a estrutura é uma estrutura sim e nós não temos muito como fugir disso isso por que que por que estou me referindo por que estou me referindo a esse ponto porque é extremamente interessante que o maior cientista o maior cientista do mundo estado pela liga das nações como você percebe pelo que impulsiona as duas cartas estado pela liga das nações no seu instituto internacional para a cooperação intelectual em Paris a escolher uma pessoa com a qual pudesse discutir sobre o tema sobre o tema da guerra e um esforço para tentar para tentar pensar e evitar evitar a guerra é extremamente interessante que o maior cientista do mundo escolha Sigmund Freud é algo para se pensar de verdade é como se ele dissesse das coisas da ciência nós falamos e ele com o gênio que era Einstein com o gênio que era não só não só falou das coisas até onde podia ir mas foi além tanto é verdadeiro que Freud é o da reconhecer já no começo da carta que ele tinha razão e que o que Freud ia fazer era um tanto complementar o que ele tinha dito colocando lá o que ele não podia saber por sinal é alguma coisa que se percebe pela própria apresentação que o editor faz dizendo que Freud que pese tenha trocado cartas com Einstein amistosas com ele só teve uma vez na vida em 1927 na casa do filho do Freud em Berlim e que numa carta que ele escreve de Freud para Ferenci Freud diz com todas as letras ele entende tanto de psicologia quanto eu e física de modo que tivemos uma conversa muito agradável ou seja era alguém falando de Einstein não era alguém falando do ministro da educação seja ele qual for nesse governo e isso significa isso significa não que havia não que havia uma falta de respeito mas isso significa que operavam em campos diferentes por sinal isso se percebe de uma forma de uma forma bem clara dentro do texto porque Einstein Einstein é tão incrivelmente genial que quando ele avança na carta que ele faz de três pequenas folhas quando ele avança quando ele avança com os temas incluindo inclusive incluindo temas que liberavam a estrutura do próprio conhecimento o próprio conhecimento psíquico ele 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 coloca uma diferença não foi por acaso a escolha de Freud era como se ele dissesse para o mundo ah vocês pedindo para eu escolher alguém que dissesse sobre isso quanto a parte material está bem eu vou fazer eu posso até dizer alguma coisa mas para dizer de fato alguma coisa que seja pertinente com o que devemos pensar nós a respeito da guerra porque o Ciro tem total razão o título é Why War e de consequência é disso que se trata é como pensar da guerra o cara saca que para pensar da guerra é preciso pensar muito além daquilo que eram as batalhas por outro motivo que Freud avança com discurso sobre guerra pauta discurso sobre guerra e e e se expressa a respeito disso se expressa a respeito disso mostrando também o que conhecia o que conhecia a respeito do assunto é importante porém desde esse ponto de vista verificar nessa divisão daquilo que era a física para ele uma frase que passa um tanto despercebida para quem lê assim rápido que diz não propriamente respeito àquilo que Freud fazia e de como aquilo que Freud fazia ou dizia pudesse parecer um tanto mitológico vamos dizer assim ou seja alguma coisa que não diz muito respeito a nós não é as pessoas tendem a imaginar que isso é coisa daquela gente que fica navegando navegando deslizando por um discurso que serve só para eles e não para nós mas Freud nesse aspecto não deixa muita dúvida não deixa muita dúvida e mais ele não está falando ele não está falando para a turma dele ele está falando simplesmente para o grande cientista ele está falando simplesmente para Albert Einstein ele diz com todas as letras e isso serve Alexandre para a nossa discussão lá lá no grupo a respeito da extensão da verdade e serve para dizer lá eu sabia lá lembra que eu disse eu sabia eu já li esse negócio em algum lugar mas eu não sei onde isso está tenho que agradecer a vocês porque foram vocês que me fizeram voltar aqui estava aqui dito isso com todas as letras Freud diz para Einstein não é para o Zé da Esquina vamos colocar a coisa assim antes de tudo Freud diz com todas as letras talvez o senhor possa parecer ser em nossas teorias uma espécie de mitologia e no presente caso mitologia nada agradável todas as ciências porém não chegam afinal a uma espécie de mitologia como esta não se pode dizer o mesmo atualmente a respeito da sua física é isso Alexandre que me faz tremer nas bases quando eu vejo alguém dizer ah se eu não acreditar na verdade eu vou ter que virar um cartomante e ao mesmo tempo que diz eu tenho que virar um cartomante diz vocês todos no fundo o que são são cartomantes a resposta para isso é dizer tudo bem você pode pensar isso da gente mas você deve acreditar que é o mesmo que nós pensamos de vocês portanto isso nós sabemos e isso nós sabemos mais do que foi a polêmica de Einstein com Niels Bohr quando Einstein depois de tanto debater com toda a escola de Copenhagen mostra para eles que eles de fato não eram os donos da verdade isso chega para dizer isso redimensiona a nossa conversa porque isso mostra que as coisas que as coisas vem pela via da pulsão de morte o que tem mesmo é dificuldade de encontrar barreira quando tomado pelo ódio a estrutura do sujeito a estrutura do sujeito não só se impulsiona como não encontra limite a se parar por isso que a estrutura da civilização quando deve nele funcionar segurando ao contrário se potencializa e eis a questão pela qual ele com muita razão Freud agora com muita razão aponta não na direção daqueles que são manipulados mas na direção daqueles que comandam isso é absolutamente vital porque como é que você faz para controlar se não imaginando que aqueles que são comandados ofuscam ofuscam as suas possibilidades de contenção com um super ego digamos assim que faz força para seguir adiante mas daqueles daqueles que comandam é que é que o dedo deve estar apontado diz Freud com todas as letras uma queixa que o senhor formulou acerca do abuso de autoridade leva-me a uma outra sugestão que o combate indireto é propensão à guerra um exemplo da desigualdade inata e removível dos homens é sua tendência de se classificar em dois tipos os dos líderes e os dos seguidores estes últimos constituem a vasta maioria tem necessidade de uma autoridade que tome decisões por eles e a qual na sua maioria devota uma submissão ilimitada isto sugere que se deva dar mais atenção que até hoje se tem dado a educação da camada superior dos homens dotados de mentalidade independente não passível de intimidação e desejosa de manter-se fiel à verdade cuja preocupação seja a de dirigir as massas dependentes é desnecessário dizer que as usurpações cometidas pelo poder executivo do Estado e a proibição estabelecida pela igreja contra a liberdade de pensamento não são nada favoráveis à formação de uma classe desse tipo ora isso para nós serve e é suficiente para que a gente saiba ou que a gente tenha consciência que a batalha que é necessária travar primeiro diz respeito digamos assim ao andar de cima aquele que conduz a massa que obnubilada pelo ódio tende tende a não respeitar as regras é por isso que ao contrário ao contrário da Janine eu tenho para mim que é necessário seguir acreditando o seguinte nós temos alguma coisa a dizer a respeito disso porque na situação em que nós nos encontramos o ódio pode simplesmente nos empurrar a todos para a guerra mas enquanto nós tivermos uma forma de resistir enquanto nós tivermos uma constituição que permita que permita um discurso de resistência principalmente em face das camadas de cima porque as de baixo vêm junto é isso que nós precisamos fazer quer dizer é isso imaginar que com o discurso do ódio não se vá à guerra mas isso nós aprendemos não só pelo sentimento de culpa nós ontem estava lá com o Agostinho na Unibrasil e o Agostinho tratando trabalhando o mal estar ele está aí nós podemos falar com ele depois trabalhando o mal estar e mostrando a questão do sentimento de culpa mas eu estou falando isso porque o sentimento de culpa que nós temos que pensar é nos alemães naquilo que nós estudamos a partir de Karl Jasper do que foi os alemães depois da guerra tendo que lutar contra um sentimento de culpa infinito mas sobretudo porque lá atrás antes da guerra eles que tinham quem sabe a melhor constituição do mundo esqueceram da constituição para seguir um chefe que os levou pelo ódio àquilo que foi a segunda guerra do mundo e que quando terminou a Alemanha inteira estava no chão não tinha ninguém que não tivesse perdido alguém próximo a guerra dos alemães sem cumprir a constituição é a nossa sem cumprir a constituição a guerra dos alemães é capaz de ser nossa se não parar de morrer gente como tem morrido olha esse discurso de ódio tem nos afastado uns dos outros de modo tal aqui nós o que estamos fazendo é exatamente perder a resistência ceder a resistência para o ódio e de consequência eu não sei se nós vamos aguentar porque nós além de tudo além do comando ser um comando de ódio e conduzir os que conduz é um comando é um comando que não está para nada com a nossa guerra guerra que nos faz ficar em casa há quatro meses eu estou trancado em casa eu quero saber se isso não é uma guerra se isso não é se nós não estamos dentro do bunker e se nós não estamos dentro do bunker porque a constituição de Weimar a nossa constituição como a constituição de Weimar vai arrastada todo dia para o buraco desculpem a minha veemência porque esse tema é um tema que faz e deixa todo mundo puto da cara e eu sou um deles não só porque estou aqui no bunker mas porque lendo essas coisas o que isso me fizer produzir exatamente aquilo que se quer evitar com esses textos por sinal eu queria terminar com a epígrafe de um livro fenomenal que é a 25ª hora do Virgil Jorge ele cita lá na epígrafe Virgil Jorge cita lá na epígrafe do 25ª hora justo uma passagem do Lao Tseck diz sobre a guerra nem dizer sobre a guerra na guerra nem na vitória a beleza porque os que os que a bela são aqueles são aqueles que aplaudem o massacre e os que aplaudem o massacre não podem governar o mundo para comer desculpe eu passei uns 10 minutinhos mas achei que era necessário fazer isso obrigado Olá pessoal eu vou fazer então a palavra circular só sublinhando que essa perspectiva que todo mundo pudesse ter lido o livro o texto e pudesse participar conosco então aqui de minha parte eu tinha preparado só uma introdução dizendo que a aposta na razão que Einstein faz ela é reproduzida hoje por boa parte dos nossos juristas a gente tem uma ideia nessa aposta na razão de sujeitos heberianos que se contrapõe a uma perspectiva atual em que o poder não tem mais autoridade como esse lugar é autoridade no mundo cada vez mais gerenciado por protocolos os mais diversos que se modificam ao sabor das interesses comerciais e por uma junk science que faz com que isso reproduza uma recusa de realidade e uma necessidade de uma procura cada vez maior por salvadores salvadores que muitas vezes os levam à morte então eu teria eu ia falar alguma coisa mais por isso mas diante do avançado da hora e também porque queria ouvir mais gente acho que esse era o propósito de hoje e dizer que foi uma demanda do do Ciro que nós colocamos aqui no painel convidamos rapidamente o Jacinto e a Janine e quem sabe possa renascer do grupo que a gente possa retomar atividades dessa forma e eu estou à disposição para colaborar nessa perspectiva então vamos lá a palavra está solta Ciro coordena então quem quiser abre o microfone pode falar só que vamos falar a gravação está disponível depois Noêmia a Noêmia já saiu saiu a Noêmia ela saiu que lá já é quase uma hora da manhã até em Portugal meu Deus ah tadinha olá quem quiser falar André Agostinho boa noite boa noite a todos prazer muito grande aqui está diante de vocês que pensam esse assunto a minha pergunta vai ser bem restrita a esse link do texto com com a situação que vocês abordaram no final do texto até não tão esperançoso o Freud trabalha que tudo aquilo que aquela forma de se evitar a guerra pelo amor pela alimentação de uma certa identidade entre as pessoas e finaliza de uma maneira genérica assim de processos civilizatórios de tudo aquilo que milita favoravelmente a civilização tudo aquilo que fortalece o processo civilizatório seria contrário a guerra e como que a gente lida com isso hoje no momento que nós vivemos um ataque a educação um ataque a cultura de forma geral e um negacionismo da ciência como é que a gente combate a guerra por instrumentos freudianos assim declinados por Freud quando ao que parece tudo milita contrariamente a esses instrumentos civilizatórios pelo menos no Brasil era isso é pra ir falando aí Alexandre como é que você vai ordenar isso aí tá eu só não eu não te ouvi você tá com o microfone quem quiser puxa a palavra puxa a palavra e vai aqui é uma palavra tá você vê aí a hora que você achar que eu devo entrar ou não você me fala pode falar pode falar igual o André por exemplo que eu falo aí eu queria pedir que as pessoas que falassem elas ligassem a câmera que eu ainda não acostumei a trabalhar cegas então vamos fazer o que vamos fazer uma rodada de três participações depois a gente volta aqui com quem falou pode ser mais dois então posso abrir o microfone e se apresentar e falar tem que o Fernando Antônio a Fernanda está aí também ele me falou boa noite tem que responder para ele isso tem mais uma pergunta liga a câmera mais uma pergunta sou eu aqui que estou com a palavra isso liga a câmera velho deve ser ali em cima agora que tem uma câmera não ali desgravação em progresso não é embaixo do lado do lado do microfone em azul ali em azul em vermelho bloqueado e compartilhado tem uma câmera aqui isso ai comecei a achar essas coisas elas estão bem na cara mas é difícil porque é tudo com os ícones que você tem que saber é tudo está com uma casa roubada realmente em primeiro lugar é um prazer não é aquela lá em cima vermelhinha Alexandre não é aquela vermelhinha lá em cima conversando foi ótimo trocar todo um conjunto de 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 ideias com ele e com as pessoas que participaram daquela apresentação lá pela Unibrasil é muito bom estar revendo o Ciro a Janine o Alexandre já vi que estavam ali a Noemi a Fernanda Ottoni a Chica Maria Francisco é enorme estar aqui vendo vocês e conversando ainda que por força destas circunstâncias à distância eu queria colocar uma coisa só em relação à fala do Ciro que é pedir inclusive que ele desenvolva também um pouco mais porque eu acho que isso está mesmo na origem na origem mítica como toda origem daquilo que funda o pensamento freudiano é aquele momento primevo da expulsão da austosung aquilo que ele trabalha entre outros textos como o Ciro mencionou no texto da Fernay não é da denegação então esse seria digamos um primeiro movimento e que tem a ver com a questão do princípio do prazer originariamente formulado como o princípio do desprazer o primeiro movimento é o sujeito é descarregar aquilo que vem como excitação então o primeiro movimento seria um movimento realmente de colocar para fora de expulsar não é Freud inclusive articula a questão do bom de dentro e do mal de fora isso tudo é uma espécie de mitologia de hipótese fundante mas a partir das quais ele tira todo um conjunto de consequências que no fundo são a própria psicanálise então como é que ele vê essa questão porque dentro do perspectivo o ódio também é logicamente anterior ao amor então como é que ele articularia isso com o que Freud põe sobre a guerra e como é a exposição aquilo que que a Janine mencionou que os homens não são criaturas gentis e em cujos dotes pulsionais se encontra uma considerável cota de agressividade não é como está no na cultura como é que você trabalharia isso como digamos assim o fundamento dessa inclinação à guerra dessa inclinação à agressão da destruição do outro e como é que a paz teria que ser de alguma maneira construída essas aquisições civilizatórias sempre pecárias mas ao mesmo tempo necessárias e constitutivas de uma outra coisa que não seja jogar para fora apenas o impulso de destruição do outro eu não sei se ficou mais ou menos clara a colocação mas é pedindo nessa perspectiva que ele fale um pouco mais em relação à verdade que o Jacinto trouxe a psicanálise nós podemos dizer que ela tem uma verdade enquanto verdade do conceito no campo teórico verdade teórica da articulação conceitual mas tem aquela verdade que é aquilo que está de forma inconsciente da fala aquilo que Lacan chama de palavra verídica de palavra plena então essas duas dimensões de verdade e também verdade é uma coisa que depende sempre dos critérios é por isso que a verdade absurda me parece uma mitologia a não ser no campo da fé no campo da crença no campo do dogma porque não há verdade independente dos critérios de verdade se isso é verdadeiro ou falso vai depender dos critérios de verdade que se estabeleçam Rob já diz muito bem no Leviatã que a verdade e a falsidade são atributos das palavras e não das coisas só um discurso pode ser verdadeiro ou falso uma coisa digamos é ou não é se é que é ou se é que não é então essa questão da ligação da verdade com critérios de verdade muito prazer ter visto vocês agora eu vou aqui eu acho que cancelar é isso pra ir pedir ligar o vídeo e o microfone é cancelar aqui não é isso pronto vai lá Ciro Ciro Janine Jacinto boa é responder para os dois isso é isso isso começar pela mesma ordem Ciro pode ser ou quero te falar no final o Ciro está sem som sem som já estava falando eu esqueci de ligar aqui eu acho que a primeira coisa aí que eu quero falar é na pergunta aí do André o quanto ele vai perguntando a gente se existe eu escutei assim a pergunta não sei se é bem isso se tem uma profilaxia que possa nesse caminho vertiginoso para o ódio assim fazer um pouco de barra isso talvez isso daí no direito por exemplo no campo do direito o que eu vejo aí é aquilo até que o Jacinto estava tocando é fazer vigorar a constituição custe o que custar porque essa constituição é ela chega num ponto que ela tem que valer porque ela é a constituição sem muita explicação sem muita racionalidade isso seria uma espécie da fala do nome do pai vale o que é pelo que é é isso que com muita sabedoria o Kelsen conseguiu conseguiu tocar nisso com a ideia da Grunde Norma aquela norma de base né que como norma de base é mítica o Schreiber também procurou uma Grundesprache esse prefixo Grunde de base estava tanto no Schreiber quanto no Kelsen só que no Kelsen isso caiu no mito que é o que o Agostinho estava falando aí que a gente precisa do mito para poder falar dessas coisas e no Schreiber isso não ficou na configuração mítica ficou mais na configuração delirante porque a Grundesprache é impossível que qualquer Sprache qualquer linguagem a Grundesprache seria a linguagem básica né seria a língua dos deuses que ele vai falar pelos raios isso é um delírio porque a língua do outro é furada é uma língua com fura como a Grunde Norma também é mas é preciso tê-la como ponto de partida agora quando Agostinho me pergunta aí como é que eu vejo essa questão que ele estava falando da Austossum né o verbo Austossum em alemão também refere-se a colisão então é algo é para expulsar o que seria algo que iria colidir Austossum então é esse mecanismo de expulsar aquilo que é intolerável para a economia psíquica daquele sujeito que está ali germinando e isso é feito através da passagem aí pelo outro né porque já tem aí algo minimamente minimamente esboçado para ser o que vai orientar é um eu prazer totalmente primário que é o que vai orientar o que é para se expulsar ou não agora essa coisa do mito nisso daí e também o seguinte que é que nessa expulsão tanto na expulsão que é Austossum quanto na Beyond que é a afirmação que eu recebi todas são parciais o que você expulsa fica um pouco retido parcialmente porque é só parcialmente expulsado só parcialmente expulso então falar em absoluto ou em total é apenas a pressuposição de um gozo que não existe é um gozo que não existe é um gozo que foi mitificado outro dia eu estava até dando uma aula aí na questão da psicose que eu até me valia um pouco da história de Adão e Eva quer dizer o paraíso estavam lá no paraíso e a literatura da bíblia consta que aquilo é o paraíso absoluto total mas não é não é porque de repente uma mulher nada mais que uma mulher é uma mulher que vai a desinteresse sobre tudo da coisa ela vira para Adão e fala Adão vem cá isso aqui está tudo uma beleza mas tem uma coisa aqui que é proibida a gente podia dar uma dentada né quer dizer e o que que estava proibido era algo que estava mitificado como sendo um fruto da ciência e da verdade talvez da verdade absoluta porque a verdade é sempre parcial só que mesmo num país o sujeito já faz um suposto gozo absoluto quer dizer essa questão que a própria linguagem já te deserta a linguagem faz-se se tornar um desertor do gozo isso está desde o Gênesis está falado por isso por isso é que pensar a questão da verdade é sempre na parcialidade e a questão da verdade a verdade que talvez distribua lote comum não é a razão não razão é a coisa que foi suposta melhor distribuída no mundo porque você não encontra ninguém que diga que não tem razão todo mundo fala não eu tenho razão então é a distribuição de cota mais justa que já existe agora a verdade essa daí a única verdade que toca todo mundo é a verdade da castração quer dizer não se pode tudo não se tem tudo não se tem tudo e de repente surge no cenário um real aí que te mostra escuta se você quiser sobreviver você vai ter que fundar um bunker no qual você ali dentro tem um mínimo de regramento para o momento quer dizer não adianta querer vir com verdades fantasiosas que há uma cura isso aquilo nessa hora a palavra é da ciência ainda bem que tem a ciência aí ainda conseguiu sobreviver depois de tanto apedrejamento até aí né e apedrejamento não é só aqui apedrejamento que está aí com o discurso autoritário que vai do Brasil a travessia do Atlântico para todo lado o discurso autoritário é o discurso religioso por isso que o Lacan falava que no final das contas quem vai triunfar é a religião porque a ciência não dá sentido a ciência não entra com sentido ela vai dizer ó esse vírus se ataca a ciência isso não dá sentido quem dá sentido é a religião e todos nós andamos a procura de sentido o direito enquanto nas raízes romanas dele ele nunca se importou com sentido o direito passou a ser vamos dizer apóstolo do sentido a partir do positivismo de Augusto Fonte e dali em diante e que isso vai na bandeira com o disco lá da bandeira Ordem e Progresso que é uma divisa Kantiana Kantiana e a Kantiana quase que é é a partir daí que o direito começou a querer ser fonte de sentido é a partir daí mas no direito romano isso estava muito distante então o que o Agostinho estava tocando quando você vai fazer a expulsão do que é insuportável você vai expulsar algo que você nunca vai reconhecer que naquilo que você expulsou tem o sentido da sua repulsa qual é que aquilo te pertencia a fonte do que você repudia do que você execra é a mesma daquela que você agasalhou que você recebeu e que você acolheu sair disso é fazer a divisa do La Rochefoucault é cair no vício prestando homenagem à virtude que é o nome que se dá para hipocrisia Janine Cumprimentar o Agostinho o prazer de ouvi-lo e eu vou meter um pouco a resposta à pergunta do André e também a missão que o Jacinto fez é pelo fato de eu não tocar no direito e achar difícil tocar falar de direito hoje no Brasil em função daquilo que nós discutimos hoje o que nós vimos e daquilo que nos volta como real eu eu tenho eu tenho questões sim ao direito que papel direito juristas e eu também desempenhamos nessa sociedade onde nós temos 60 mil mortos mais de 60 mil mortos pela doença mais da metade da população desempregada fome em zébia e festa e comemoração e discursos atrás de discursos negando a a elementar onde está a constituição onde nós estávamos durante todo esse tempo o que nós fizemos como juristas como professores como operadores de direito para deixarmos as coisas exatamente no lugar que elas estão então direito por direito não constituição constituição também não a questão que me parece oportuna é uma saída de uma apatia que se satisfaz também com tudo é possível mas não tudo não é possível e não é no Brasil a constituição que foi capaz de barrar esse tudo é possível que hoje nós enfrentamos nós enfrentávamos há muito tempo atrás e isso que enfrentávamos enfrentávamos com o nome de liberdade de expressão de que é assim mesmo da acolhida e que o direito pode ser qualquer coisa também jogos de linguagem interpretações e tudo isso nos deixa nessa condição bastante incômoda que nós estamos para dizer o mesmo e o que é mais terrível nós não temos efetivamente para que apelar o que é interessante porque não ter para apelar é chamar algum ato e algum sujeito da responsabilidade já sinto chamo Aldo nós temos uma limitação aqui na sala de aula então a gente teria mais uns mais uns 10 minutos pateco 11 10 9 8 45 para poder finalizar Jacinto liga o microfone tem que ligar o microfone ninguém deu deu é queria fazer duas observações que me parecem são são necessárias aqui para ajudar a pensar pensar a questão que o André coloca é a questão que de uma certa forma há todos nós o que fazer esse que é o problema o que fazer você constata uma situação e pergunta o que fazer então diante da resposta diante da resposta que Freud dá ele avança ele avança com a pergunta pedindo solução e em que pese Freud Freud expressa isso falando das fontes de inquietação fica muito claro que se não que se não elimina que se não elimina a possibilidade a possibilidade da guerra é simplesmente simplesmente pela dificuldade que você tem na transformação cultural dos membros da comunidade isso era a terceira fonte não esquecer que ele ele diz expressamente que a primeira das fontes é o sentido de se colocarem acima das proibições se aplicam a todos portanto está diretamente isso tem endereço está diretamente ligada a segunda fonte de inquietação que ele refere é porque ele diz que os membros oprimidos do grupo fazem constantes esforços para obter mais poder e ver reconhecidas na lei algumas modificações efetuadas nesse sentido e conclui conclui olhem com o que ele conclui estou dizendo isso inclusive para o Kani que está lá a Chica que está lá sei lá olhem com o que ele conclui nesse caso o direito pode gradamente adaptar-se a nova distribuição do poder ou como sucede com mais frequência a classe dominante se admitir a mudança e a rebelião e a guerra civil se seguem com uma suspensão temporária da lei veja a posição schmidtiana aí não é e com novas tentativas de solução mediante a violência terminando pelo estabelecimento de um novo sistema de leis ou seja não é só não é só vamos dizer assim por uma adesão uma adesão só não é só pela adesão que essa inquietação que essa inquietação nos coloca também pelas outras fontes e de consequência uma delas aponta na direção da resistência nem que seja dessa forma com a suspensão com a suspensão da lei e isso me parece algo a ser a ser refletido porque não é uma coisa qualquer quanto a questão do que coloca o que colocou o Agostinho e de uma certa forma fazendo uma conexão com o que disse o Agostinho com pertinência e o André eu queria só lembrar a frase de intuição do Televisão do Lacan né vocês devem estar lembrados disso Lacan diz com todas as letras e o Agostinho e o Agostinho o que o Agostinho referiu foi exatamente o que está aqui diz Lacan lá na primeira frase do Televisão sempre de verdade não toda porque dizer ela toda não se consegue dizer ela toda é impossível materialmente faltam palavras é por esse impossível inclusive que a verdade tem a ver com o real ou seja está lá mas eu não tenho palavra para dizer então isso me parece alguma coisa a ser tomada em consideração na hora que se trabalha com a questão da verdade o que eu queria conectar aí o André com o o André com o Agostinho em relação a essa coisa de como de como suportar não é minha eu de uma certa forma vou tomar emprestado do que disse o Mauro nesse último livro dele as vociferações da estupidez que eu vi sobre o que eu vi o seminário que ele fez na semana passada sexta e sábado com a escola freudiana de Belém um belíssimo trabalho que está gravado provavelmente que valeria a pena de fato ver para quem quiser saber do que se trata mas a receita a receita do Mauro a receita do Mauro com a qual eu hoje convulco justo para se ter assim um campo no qual se possa trabalhar e que não seja de fato terra a receita do Mauro é humor riso ou seja alguma coisa da ordem que impinge a vergonha o que diz o Mauro é que se não for assim você não vai conseguir destituir essa gente do lugar que se encontra e eu queria poder ter presente o texto que saiu veio disso e particularmente todas as palavras do Mauro mas mas eu não tenho para dar porque eu de fato eu de fato não tenho tudo gravado na memória mas o que eu tenho é que a receita é essa é preciso enfrentar essa gente não fazer o que eles fazem é preciso enfrentar essa gente com o que nós temos a mão diz o Mauro com razão talvez o Agostinho pudesse falar melhor o que eu disse porque ele estava lendo o texto ontem lá na Unibrasil de qualquer maneira é disso que se trata ou seja causar impacto causar espanto a partir daí quem sabe causar constrangimento porque se você enfrentar essa gente com a mesma arma que essa gente tem diz o Mauro você não vai chegar em lugar nenhum e isso me parece isso me parece que deve ser pensado estrategicamente como uma das possibilidades ou uma das possibilidades ou a possibilidade que nós temos de ver alguma alteração no cenário porque se o direito não vai se o direito sozinho não chegar é preciso alguma coisa que faça questão nessa gente fazer questão é justo é justo afrontá-la por aquilo que toque nela se o que pode tocar nelas é isso me parece o Mauro tem razão talvez o Agostinho pudesse dizer para nós melhor do que eu porque eu estou falando aqui de memória do que me lembro sexta e sábado passado em Belém mas talvez o Agostinho estava lendo o texto do Mauro eu realmente eu não tenho aqui mas que o caminho é esse me parece induvidoso bom tem a Osana queria fazer uma consideração e depois eu vou a gente tem um horário daqui a pouco não segura mais a conexão mas aí o Ciro para finalizar nosso encontro né Ciro Osana Oi boa noite eu estou falando aqui da Bahia então quero fazer uma pergunta porque o Jacinto disse que a verdade tem a ver com o real que foi uma fala de Lacan e eu queria dizer na verdade perguntar que será que a gente está se preocupando de mais ou os anormais somos nós que real é esse que a gente está tentando lidar porque eu não consigo entender se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso o real é o inconsciente ou seja aquilo ao qual você não tem acesso e que quando penetra na realidade a realidade tem que trabalhar muito para poder ver o que faz com esse real veja só covid-19 é um real que penetrou na realidade de nós todos algo que não estava inscrito que nunca se inscreveu e que pela contingência chegou o real é isso por isso que a verdade é da ordem do real você não tem nunca acesso você tem as franjas dela franjas eu estou eu estou aqui de prontidão para qualquer recrutamento então está ótimo vou fazer agendamento e coloco todo mundo é só ver questão de horário porque eu estou transmitindo meus seminários de casa também e também estou atendendo minha clínica de casa também mas horário a gente acha porque não tem nem que atravessar a rua para ir jantar então tem essa facilidade eu agradeço muito a acolhida do Alexandre a minha ideia gostei muito de rever aqui Jacinto Agostinho de escutar eles aqui a Janine saber que a Fernanda passou por aqui a Fernanda ainda dizendo que a gente podia promover mais isso a Noêmia também passou por aqui quer dizer o núcleo de uma certa forma pandemizado esse núcleo está comunicando de cela para cela nós todos presos mas a gente é preso rebelde de uma certa forma nós estamos batendo para a mela nós estamos batendo a marmita de um para o outro as nossas celas estão comunicando umas com as outras eu acho isso muito importante a gente não é preso resignado nós estamos por uma boa causa e o que é mais importante disso tudo Alexandre é que esse confinamento nosso isso responde até um pouco a pergunta do André eu acho que é o ponto máximo e sofisticado da civilização porque não tem ninguém com a chave das portas das nossas casas nós podemos ir para a rua a hora que quisermos não é uma questão de vontade de ficar em casa é uma questão de desejo que a vontade é de sair aí tem uma divisão nítida o que é da ordem da vontade essa coisa egoica essa coisa de não seguir parâmetros e olha quem é transgressivo é o desejo é ele que transgride a vontade de sair a todos vocês boa noite eu agradeço Alexandre passo a palavra para ele para encerrar muito obrigado Alexandre por ter propiciado esse encontro gostei muito foi muito bom me obrigou a trabalhar e quando você quiser é só chamar faremos outro sim eu só coloquei isso porque a gente tem realmente limitação de tempo no nosso programa agradecendo a Gozane se o Jacinto e a professora Janine quiserem fazer algum comentário final agradecer quem esteve conosco aqui eu só queria agradecer também eu também quero me despedir de todos agradecer mais uma vez a oportunidade do trabalho e muito bom estar com vocês mesmo à distância e que o trabalho continue um grande abraço e até a próxima já sinto bom eu já disse eu queria só agradecer e dizer que o Fabiano estava lá na Unibrasil também vendo o Agostinho e me mandou um e-mail dizendo que ele está conversando com o Marco Berberi lembrando da 13 Luas e que ele quer eles querem organizar alguma coisa pela aposta da Unibrasil já que eu não tenho mais uma sede na sede federal para fazer nem que seja uma 13 Luas na Ilha do Mel no começo do ano que vem nós vamos pensar nisso é bom a gente se ver porque a gente vai discutindo como podemos organizar como podemos fazer é só uma primeira ideia mas é só para vocês saberem até preso a gente ver a lua nascer quadrada até preso mas para ver 13 Luas você precisa ir na Ilha do Mel vou abrir a câmera um abraço pessoal obrigado a todos vocês que estiverem aqui conosco vamos divulgar mais e a próxima valeu Ciro obrigado pela instigação um abraço para vocês tchau tchau vamos fazer uma sobre o riso sobre o riso ah interessante o xiste né eu estava trabalhando o xiste aqui mas sobre o ódio fala que o Mauro é então tá vamos um abraço um abraço tchau tchau pessoal tchau 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 E aí